Perfeito, meu amigo, nossa Você é foda Parabéns, viu? Que bom que vocês gostaram A otimização de roteiro é o que eu falo Não tem como eu dizer pra vocês O que vai acontecer com o roteiro Quando eu começo a olhar Aí vão surgindo as ideias Falar, acho que dá pra melhorar aqui Dá pra mudar ali E é uma coisa que é bom vocês estarem presentes Exatamente porque Ah, pode mudar isso aqui? Pode, não pode Então a gente já precisa ter essa resposta de bate-pronto Pra fazer isso mais rápido Porque já é uma economia muito boa Financeira Mas acho que a melhor parte é assim, tenho certeza de que Dá Tem a parte financeira Mas é a organização do que ficou ali A segurança também Que você passa, né? O que fazer Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo seu trabalho, você é demais Muito legal Muito obrigada Ai que bom, fico muito feliz Vocês tenham curtido a consultoria de roteiro Você se dedica a quê? No roteiro, pô? Muito legal, né? Você se dedica mesmo do roteiro da pessoa Mas é essa a ideia, né? A gente entrar fundo, analisar cada detalhe, né? Adoramos Adoramos Não imaginava que seria tão detalhista Tão profissional, assim Tão dedicado, assim Surpreendendo Parabéns Parabéns Parabéns